Mais uma transformação. Então diga aí, qual será? Então vamos aguardar para ver no que vai dar. Resultado. Veja aí como se troca a roda do transporte com a sua chave enrocada. Aí ó, limpando aqui a pinça do freio, ela vai receber uma capa vermelhinha. Pra dar um chave, né? Pra dar um chave, né? Dá um chave depois. Mostra aí a peça, mostra a peça aí. Uma carcassinha simples. Olha esse estalado aqui. Tá bonitinho, vê? Então vamos lá. Agora, passando a colinha para poder ficar legal. E a pecinha. Vai ficar bonito, bota uma cola em uma veda junta. Agora é a hora que tá sendo colocada a peça. Tá encostando ali a pecinha. Vai, careca! Vai, Petri! Vai, Petri! Vai, Petri! Vai! E aí, hein? Colou? Valeu, careca! Vai, pô! Tchau! Valeu! Valeu, careca! Ae, pô! É, pô! Fica a p***! E agora Colocando a roda no lugar E daqui a pouco vamos mostrar Como ficou o serviço E aí pessoal, o serviço pronto aí Ficou bonito Mais um serviço de Cícero O homem Que tem um canal Reta da BR Valeu Dá um tchau aí pro pessoal